Tá, Vitão! Boa noite a todos. Boa noite, Vitão, sempre educadíssimo. Mestre, considera o mercado de ações dos Estados Unidos esticado? Sim, considero exuberante, vamos chamar, para não dizer inflacionado. Acha que o mercado pular antecipou o pouso suave, ficou caro? Não acho que antecipou o pouso suave, nem nada, acho que tinha muito dinheiro sobrando. A galera não tinha o que fazer com dinheiro, especialmente com aqueles auxílios que deram durante a pandemia, e aí a galera começou a injetar violentamente no mercado, e você tem ali algum nível de exuberância, de sobra de capital por um bom tempo. E ele continuou, e as demais bolsas mundiais, grande abraço, grande abraço, cara. As demais bolsas mundiais, pouco me importam, certo? Você tem um ou outro ativo interessante nesse momento na Europa, a Europa ainda passando por um baita de uma questão, e mais importante do que isso, a gente tem uma bolsa que a gente conhece, num país que a gente conhece, com uma política que a gente entende, que é o Brasil, por mais que seja uma zorra, eu me sinto conhecedor da política aqui, de modo que não faz nenhum sentido eu deixar os ativos no lugar que eu conheço, com a política que eu conheço, com a operação que eu conheço, e que está de graça para ir para outro mercado. Não tenho qualquer interesse em nenhum outro mercado nesse momento. A hora que o Brasil fica caro, aí a gente começa a pensar, por enquanto aqui está de grátis, e é um mercado que a gente sabe lidar, certo? Então não vejo qualquer sentido em ir para nenhum outro lugar.